Vamos ao vivo com o Gustavo Schwab, ele tem novas informações direto da delegacia que investiga o caso do acidente da 070. É com você, Schwab. Pois é, Neila, uma das principais questões é justamente sobre os exames, os laudos periciais, principalmente envolvendo o veículo, envolvendo esse ônibus que se envolveu no acidente que aconteceu no último sábado. Houve uma perícia no local, isso pouco após o acidente, para tentar determinar as causas, o que levou aquele ônibus a tombar. Mas também precisa ser feito todo um exame, principalmente da parte mecânica do veículo, e para isso os peritos precisam do auxílio de mecânicos que conheçam toda essa parte funcional do ônibus. Então tudo vai ser analisado, o ônibus vai ser praticamente desmontado, toda a parte mecânica, toda a parte hidráulica, a parte dos pneus, de suspensão, de motor, e o principal, que acho que é a maior pergunta que a gente tem até o momento, a questão do tacógrafo. O tacógrafo, para quem não sabe, é um aparelho que mede a velocidade do ônibus em determinados momentos da viagem, em diferentes momentos desse percurso que ele vai fazendo. Então, através do tacógrafo, a gente pode chegar à principal resposta de toda essa questão. A que velocidade estava o ônibus no momento do acidente? Então tudo isso ainda vai ser feito, os peritos da Polícia Civil aguardam a chegada dos mecânicos para ajudar em toda essa questão da perícia e dos exames que precisam ainda ser feitos no veículo. Agora, aqui na 17ª ADP, as oitivas permanecem. Então, os envolvidos no acidente, as vítimas, os passageiros, podem vir à 17ª Delegacia de Polícia, prestar o seu depoimento e contar tudo o que aconteceu. Por que isso é importante? Porque toda a questão de bagagem dos passageiros, uma questão de documentos também, teve muito passageiro que chegou no hospital sem documento, deu entrada no hospital sem nenhum pertence. Esses pertences estão aqui na 17ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga, ao lado da Avenida Hélio Prates. Então, o passageiro que vier aqui, ele pode vir dar o seu depoimento, dar o seu lado de tudo o que aconteceu ou contar o que se lembra do que aconteceu, que vai auxiliar na investigação e também verificar a retirada dos seus documentos. Que é importante a gente falar que essa investigação segue. E ela só vai ser finalizada, é apresentada ao Ministério Público, depois de se ouvir todos os lados da história, Neila. Pois é, e isso que você acabou de falar aí, sobre uma vistoria feita por um mecânico, né, pra poder juntar todas essas informações, o Pedro Canguçu tá em contato com o delegado agora e ele tá explicando pra gente o seguinte, esse laudo elaborado leva em torno de quatro dias pra ficar pronto. O ônibus, a gente tá acompanhando, ele tá parado numa garagem de responsabilidade da polícia, ele tem que ficar resguardado, preservado, pra que não seja mexido, nenhuma prova saia do lugar. Então, toda essa perícia vai ser feita no ônibus, como disse o Gustavo. A gente fala de forma muito superficial sobre a condição dos pneus, porque é uma informação que a gente já tinha quando da fiscalização. Agora, será que era só o pneu? Se o pneu, que é uma coisa muito mais evidente e tava assim, será que não tinham outras irregularidades? Então, como o Schwab falou, toda a parte interna, a parte da velocidade, o tacógrafo vai ser investigado, né, as informações que esse tacógrafo vai trazer, a suspensão, freio, combustível, óleo, tudo isso vai ser investigado. A partir dessas informações, daqui a quatro dias, sai o laudo e são mais elementos pra polícia identificar a responsabilização de quem botou esse ônibus pra circular, com todas as outras provas que estão sendo levantadas a respeito dessa viagem, né. Contradições de depoimentos de pai e filho, um era que tava dirigindo, não era o outro. Será que um tá protegendo o outro? Porque ninguém diz que houve troca de motoristas e que o pai assumiu a direção. Se estiverem falando em verdades pro delegado, pra em depoimento, tudo isso pode complicar a situação. Eu queria lembrar que a gente tá vendo o ônibus agora e a gente nem lembra a situação, a cena que ficou aquele local. Gustavo, você esteve lá e você relatou que encontrar esse ônibus caído e a cena que ficou depois foi a coisa mais difícil da sua vida profissional. Quero saber o seguinte, existia muita bagagem nessa cena? Existia muito material das pessoas que estavam vindo, alimentos, roupas? Como é que tá sendo a devolução desses objetos pras famílias, Schwab? Tudo isso foi encaminhado aqui pra 17ª Delegacia de Polícia e vai ser retirado, e inclusive informação que o delegado passou pro nosso produtor, o Pedro Canguçu, é de que esse material vai ser liberado depois de que todo mundo que teve participação, que esteve nesse acidente, os passageiros, vierem aqui, dar o seu depoimento. Porque segundo o delegado, ele não quer correr o risco de que a pessoa venha aqui, pegue a bagagem e fuja, e saia sem dar o depoimento, sem que todo esse cerco, todo esse ciclo de informações, ele se feche. Até porque somente após isso é que vai ser feita a denúncia, vai ser apresentada a denúncia ao Ministério Público, que vai analisar e apresentar isso à Justiça. Então você que precisa do seu documento, você que precisa dos seus pertences, está aqui na 17ª Delegacia de Polícia, está aberta, você pode vir aqui, dar o seu depoimento, mas todo esse conteúdo, todo esse material, esses pertences só serão devolvidos depois que todos os passageiros prestaram o seu depoimento. Isso é importante pra elucidação do fato, sem nenhum viés, pra que seja feita da forma mais isenta e mais justa possível, Neila. É uma forma, inclusive, de não querer que as pessoas se dispersem, né? A gente sabe que esse momento é um momento tão delicado pras famílias, elas estão lidando com trauma, com a lembrança de um acidente, alguns perderam entes queridos, outros estão no hospital, tem gente que está fazendo acompanhamento de quem ainda está internado. Então, dentre tudo isso, ter que tirar um tempo pra ir até a delegacia, pra poder dar o depoimento, é uma coisa difícil, mas é necessário reviver. A hora mais importante de reviver todo esse acidente é na delegacia, porque isso tudo traz elementos pra investigação, e ainda assim a pessoa ainda pode levar os seus pertences pra casa. Gustavo Schwab, eu queria agradecer mais uma vez aqui, seu empenho em investigar esse caso, trazer as informações pra gente finalizar aqui.